Tem um segredo Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos E os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Eu tenho um segredo menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vem da madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço, vi lá no céu uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos E os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Eu tenho um segredo menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vem da madrugada eu ia revelar Eu tenho um segredo menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vem da madrugada eu ia revelar Eu tenho um segredo menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Obrigado.